A robótica industrial vem se expandindo ao longo do tempo, e nele os fabricantes de robôs trazem inovações para o mercado, fidelizando clientes e atendendo as expectativas. Hoje, vamos falar sobre o robô Agilus KR-C4, um robô fantástico da KUKA, uma pioneira na fabricação de robôs em todo o mundo. Somos a MPS Robótica e Automação, que oferece suporte a grandes nomes do setor automotivo, alimentício, autopeças e cosméticos no Brasil e no mundo, e atendemos as principais marcas do mercado no setor de manutenção e programação. Se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que curtem sobre tecnologia e robótica. A KUKA Roboter é um dos líderes mundiais na fabricação de robôs industriais e sistemas de automação, e tem mais de 25 filiais em todo o mundo, como Estados Unidos, México, Brasil, Japão, China, Coreia, Taiwan e Índia. No portfólio de robôs, existem as famílias KR-C1, KR-C2, KR-C3 e KR-C4, que são divididos conforme a capacidade de carga, com tamanhos denominados como Low, Medium e High Payload. Na tecnologia de baixo payload, o modelo que se destaca é o Agilus KR-C6, um robô que possui o alcance de 700 milímetros e pode atingir velocidades de 350 graus por segundos em ciclo, e é o que permite uma grande performance e processos industriais farmacêuticos, alimentícios e que demandam manipulação em pequena escala de tamanhos. O KR-Agilus é um robô compacto que está configurado para máximas velocidades de trabalho, diversas versões, posições de montagens, raios de alcances e capacidade de carga, que transformam o robô de pequeno porte em um manipulador eficaz e de grande precisão. O KR-Agilus tem proteção ESD já na versão básica, isto é, o protege de forma ideal contra uma carga eletrostática que poderia danificar o equipamento. Para ter acesso a mais vídeos, continue nos acompanhando através de nossas redes sociais e do nosso canal no YouTube.